Nossa, velho, que horror, eu não conseguia pensar. Olha por que eu não consigo pensar, mano. É por isso que eu não consigo pensar, mano. Exorcisa esse menino. Ele tá estranho. Exorcisa ele. Exorcisa ele, pai. É por isso que eu não consigo pensar, cara. Não te exorcisa em nome de Deus. Deus tem o molho. Ah, bonita. Mano, esses caras são... Tô muito louco, né? Tô muito idiota, mano.